Olá, meu nome é Guilherme Pegurini e eu sou o doutor da Queen. Um cão agressivo pode latir, rosnar, mostrar os dentes ou até mesmo morder. Esses comportamentos podem ser direcionados a estranhos, outros cães e animais e até mesmo a membros da família. Como a agressividade do cão pode sair do controle e levar à violência contra cães ou pessoas, é muito importante identificar a causa para que você possa ajudar o seu cão a evitar episódios de agressividade. Acompanhe o nosso vídeo até o final e compreenda o que pode estar ocorrendo com o seu amigo. Antes, dê o seu like e se inscreva no canal. A maioria dos cães só exibe comportamento agressivo quando Está com dor Se sente ameaçado Está tentando mostrar posse Está tentando mostrar dominância Ou Está frustrado Por que cães mostram agressividade? Identificar a razão da agressividade do seu cão é essencial para evitar esse comportamento assustador. Há várias causas potenciais da agressividade em cães. 1. Dor e desconforto Algumas condições médicas podem fazer com que os cães se tornem agressivos. Se um cão que nunca mostrou qualquer sinal de agressividade de repente começa a rosnar ou morder, pode ser em razão de alguma doença ou desconforto. Algumas possíveis causas de dor incluem A artrite, fraturas, lesões internas, alergias, otites, tumores e cortes. Outras doenças podem afetar o cérebro do seu cão, levando-o a agressões aparentemente irracionais. Condições como disfunção cognitiva, isto é, demência em cães mais velhos. E doenças cerebrais ou tumores podem provocar comportamentos agressivos. Se o seu cão está exibindo agressividade súbita e inexplicável, fale com seu veterinário e procure descartar algum problema físico antes de imaginar que se trata de um problema comportamental. E importante, evite medicar o seu cão sem ter certeza de que ele está com dor e qual é a razão desta. Alguns medicamentos usados em humanos podem fazer muito mal aos cães. 2. Medo Um cão com medo pode facilmente desenvolver comportamento agressivo. A maioria dos cães só exibe comportamento agressivo se sentir que está correndo perigo, não pode fugir de algo ou sente a necessidade de se defender. Por exemplo, isso pode ocorrer se um cão é encurralado ou se achar que uma mão ou objeto levantado sobre a sua cabeça significa que ele vai ser atingido. Chau-chaus se assustam facilmente quando são abordados de forma inesperada por adultos e crianças, uma vez que possuem visão periférica muito prejudicada. Aqui fazemos uma menção especial aos cães adotados. Se o seu cão é um cão adotado que exibe comportamento agressivo ou temeroso mais do que o normal, ele pode ter sido abusado, negligenciado, experimentado algum evento traumático ou não tenha sido devidamente socializado quando filhote. Qualquer informação que você possa obter de quem você adotou o cão pode ajudá-lo a determinar a melhor maneira de lidar com a situação. 3. Possessividade A agressividade também pode ocorrer quando um cão é possessivo em relação a algo. Muitas vezes a possessividade é por comida, brinquedos ou algum outro objeto de valor para o animal. Um cão que exibe agressividade de posse pode rosnar se alguém se aproximar de sua tigela de comida ou se aproximar demais quando ele está mastigando um brinquedo favorito. Um cachorro também pode morder um estranho que entra em sua casa, que é o território do cão. O grau de agressividade pode variar de um cão para outro e entre objetos. Por exemplo, seu cão pode não se importar se você se sentar e acariciá-lo enquanto ele mastiga um brinquedo de borracha. Mas ele pode rosnar quando você faz a mesma coisa enquanto ele roe um osso. Tudo depende do valor que o cão atribui a cada objeto ou recurso. 4. Demonstração de dominância Cães às vezes se comportam agressivamente como uma demonstração de dominância. Isso é muitas vezes direcionado para outros cães, mas pode ocorrer em relação às pessoas também. E é importante entender que o domínio é um comportamento, não um traço de personalidade do cão. Ou seja, os cães não são dominantes ou submissos por natureza. Alguns podem ter tendências para um comportamento ou outro, mas isso é tipicamente determinado pelas circunstâncias e pela educação recebida dos seus tutores. Cães que exibem comportamento dominante sentem que devem provar que estão no comando de uma situação. O rosnado e a mordida ocorrem quando sentem que a sua posição está sendo ameaçada. Infelizmente, muitas vezes as pessoas confundem a causa da agressão canina como comportamento relacionado ao domínio, quando pode haver outra causa. Na realidade, o comportamento agressivo de dominância não é tão comum quanto as outras causas de agressão. 5. Frustração A agressividade causada pela frustração ocorre quando um cão fica frustrado por não conseguir algo e busca diminuir a sua frustração como uma válvula de escape. Esse tipo de agressão é comum em cães que passam muito tempo acorrentados, contidos em uma coleira ou presos de alguma forma. Por exemplo, um cachorro acorrentado em um quintal pode passar o dia se esforçando para chegar até o seu dono ou um cachorro que esteja do outro lado da rua ou um em um quintal ao lado. O cão contido geralmente late e rosna mais ferozmente à medida que a frustração cresce. Quando o dono se aproxima, o cão pode redirecionar a sua frustração e morder o dono. Portanto, tenha cuidado para não interpretar equivocadamente a agressividade do seu cão. Verifique primeiramente se a agressividade não decorre de um problema de saúde antes de qualquer outra causa. Analise e trate adequadamente a causa para dar mais qualidade de vida ao seu amigo. Acompanhe nossos vídeos, dê o seu like e compartilhe. Até o nosso próximo vídeo! Até o próximo vídeo!